Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao canal. Para quem não me conhece, é só a professora Simara. Nós estamos estudando a Lei 7.498, respondendo algumas questões que já foram cobradas em provas de 2024. A partir dessa aula de hoje, nós vamos resolver algumas questões para o profissional técnico de enfermagem. Tá certo? Então, se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixe seu like, seu comentário. Então, vamos lá para responder essas questões aqui do profissional técnico de enfermagem. De acordo com as disposições legais, assinale a opção que indica uma atividade que compete ao auxiliar de enfermagem. Olha só, gente. Essa questão aqui é uma questão do auxiliar de enfermagem. Já sai um pouco da atribuição do técnico, tá bom? A lei, em seu artigo 13, traz as atribuições do profissional auxiliar de enfermagem. Ele exerce as atividades de nível médio, igual ao técnico, né? De natureza repetitiva, tá? Então, envolvendo serviços auxiliares de enfermagem, que são supervisionados. E também participa de execução de cuidados simples. Principalmente em processo de tratamento, né? Em processo de tratamento, cabendo-lhe observar, reconhecer, descrever sinais e sintomas. Executar a ação de tratamento simples. Prestar cuidado de higiene e conforto ao paciente. E participar também da equipe de saúde. Então, vamos analisar aqui as alternativas. Alternativa A, consulta de enfermagem. Gente, consulta de enfermagem é uma atribuição privativa do enfermeiro. Nenhum outro profissional de enfermagem deve executar essa função, né? Essa atribuição, ela é específica do enfermeiro, tá? Alternativa B, auditoria de enfermagem. A auditoria de enfermagem também é uma atribuição, né? Consultoria, auditoria, emissão de parecer, que é importante a gente lembrar, que é sobre a matéria de enfermagem. Aí, nesse caso, é do enfermeiro, tá? Não é do auxiliar e nem do técnico. Alternativa C, prescrição da assistência de enfermagem. A prescrição também é privativo do enfermeiro, tá bom? Então, lá no planejamento de cuidados, ele vai prescrever quais são os cuidados necessários para aquele, especificamente, né, para aquele paciente. Então, quem faz toda essa análise, né, esse julgamento, é o enfermeiro, tá bom? Então, ele que prescreve a assistência de enfermagem. Então, não é alternativa C. Alternativa D, reconhecimento e descrição de sinais e sintomas. Segundo a lei, essa é uma atribuição do auxiliar, tá bom? Observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas cabe ao profissional auxiliar de enfermagem. Então, a alternativa correta aqui é a alternativa D. Na E, acompanhamento da evolução e do trabalho de parto. Nesse caso aqui, né, é do enfermeiro como membro integrante da equipe de saúde. Então, cabe a ele acompanhar essa evolução, né, e também do trabalho de parto, tá certo? Nessa próxima questão, sobre o que dispõe a lei 7.498 de 86, analise os itens a seguir. Primeiro aqui, dispõe sobre a regulamentação do exercício da enfermagem e das outras providências. Sim, né, a lei 7.498, a lei que dispõe sobre a regulamentação do exercício da enfermagem, tá bom? Então, está correto esse primeiro aqui. Vamos analisar o segundo. Dispõe sobre a criação dos conselhos federal e regionais de enfermagem e das outras providências? Não, isso aí é uma outra lei, tá? A lei 7.498, ela regulamenta o exercício da enfermagem no Brasil. Então, o primeiro aqui, já é correto, tá? Então, a gente já tem a nossa resposta correta aqui, que é a alternativa B. Por que o terceiro está incorreto? Porque ele traz aqui, que dispõe, né, apenas sobre a regulamentação do exercício da enfermagem? Não, ele regulamenta o exercício, não apenas, dispõe apenas sobre a regulamentação do exercício da enfermagem. Dispõe, né, sobre a regulamentação do exercício da enfermagem e das outras providências, tá bom? Então, está incorreto aqui esse terceiro. Por isso, a nossa resposta correta vai ser a alternativa B. Nessa próxima questão, é em relação ao PIS salarial, como é fixado o PIS salarial dos técnicos de enfermagem em relação aos enfermeiros, conforme a legislação profissional. Então, teve uma questão lá, né, na aula, onde a gente estava respondendo às questões que se referem às atribuições do enfermeiro, também tinha uma questão que pedia qual era a lei, né, que trata sobre o PIS salarial da enfermagem. Aqui nesse caso, ele quer saber qual é a porcentagem, né, qual é a porcentagem do PIS salarial, né, do profissional técnico de enfermagem em relação ao do enfermeiro, tá bom? Então, a gente precisa lembrar, né, que a lei 14.434, que foi, né, que é de 4 de agosto de 2022, ela altera a lei 7.498. Então, passa a vigorar através dos artigos 15A, 15B, 15C e 15D, que traz o PIS, né, dos profissionais da enfermagem, sendo que o PIS salarial dos enfermeiros é referente a um valor de 4.750, tá bom? E que os demais profissionais, no caso do técnico de enfermagem, é referente, né, a 70% do PIS salarial dos profissionais enfermeiros e dos auxiliares e parteiras são 50%, tá bom? Então, sabendo dessa informação aqui, né, a letra A está descartada, porque não é igual ao PIS dos enfermeiros, a alternativa B, 30% menor que o PIS dos enfermeiros, não, tá? Letra C, 70% do PIS dos enfermeiros, está correto, então a alternativa C é a correta para a nossa questão. Nessa próxima questão, a lei 7.498, de 25 de junho de 1986, dispõe sobre a regulamentação do exercício da enfermagem e da outras providências. Esse é o artigo 7º, define as prerrogativas para o técnico de enfermagem, então, deste modo, é considerado técnico de enfermagem. Então, lá no artigo 7º da lei, traz aqui quais são as prerrogativas para ser técnico de enfermagem, tá bom? Então, vamos analisar aqui as alternativas. Alternativa A, o titular de certificado de enfermeiro prático ou prático de enfermagem, o titular de enfermeiro prático ou prático de enfermagem, gente, hoje são, né, segundo a lei 7.498, não são enfermeiros, tá? Eles se enquadram aqui nas prerrogativas do auxiliar de enfermagem, tá bom? Então, todos aqueles profissionais que têm título de certificado de enfermeiro prático ou prático de enfermagem, hoje são considerados auxiliares de enfermagem e não técnico de enfermagem, então, não é alternativa A. Na alternativa B, o titular do diploma certificado conferido por escola ou curso estrangeiro segundo as leis do país, registrado em virtude de acordo de intercâmbio cultural revalidado no Brasil como certificado de auxiliar de enfermagem. Então, nesse caso aí, esse profissional, ele é o profissional que vai exercer as prerrogativas do auxiliar de enfermagem, né, se ele cursou em uma escola ou em um curso estrangeiro, ele precisa ser revalidado no Brasil como diploma, né, de técnico de enfermagem, tá bom? Então, não é a alternativa B. Alternativa C, o titular do certificado previsto no artigo 1º do decreto nº 8.778, de 22 de janeiro de 1946, observado o disposto na lei 3.640, de 10 de outubro de 1959, a titular do diploma ou certificado de parteira ou equivalente conferido por escola ou curso estrangeiro segundo a lei do país. Nesse caso, que se refere à alternativa C, são as parteiras, tá bom? Não é o técnico de enfermagem, então não está correto. Alternativa D, o titular do diploma ou certificado de técnico de enfermagem expedido de acordo com a legislação e registrado pelo órgão competente. Está correto? Essas são as prerrogativas aqui, como pede a questão, né, para ser considerado técnico de enfermagem, a pessoa, né, profissional tem que ter o título do diploma ou certificado de técnico de enfermagem. Expedido, né, de acordo com a legislação registrado pelo órgão competente, tá bom? Então, essa é a alternativa correta para a nossa questão. Então, nós finalizamos, né, o estudo aqui da lei 7.498, onde nós fizemos uma abordagem sobre questões, né, sobre a lei 7.498, a respeito aqui, né, do cargo de técnico e auxiliar de enfermagem, tá bom? Que já caíram aqui nas provas de 2024. Então, espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Quem gostou, deixe seu like, se inscreve no canal e aguardo vocês, então, das nossas próximas aulas. Tchau! 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 Tchau!